As 10 horas e 40 minutos do dia 22 de junho de 2021, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar as causas e consequências dos casos de intolerância religiosa no estado do Rio de Janeiro e contando com a presença dos senhores deputados e as senhoras deputadas, deputada Tia Ju, vice-presidente, deputado Atila Nunes, relator, deputada Adriana Baltazar e deputada Mônica Francisco, dou por abertos os trabalhos da quinta reunião ordinária com a seguinte pauta. Hoje estaremos ouvindo as considerações muito importantes do senhor Gilberto Firmino Coutinho Júnior Totinho, subsecretário municipal de Igualdade Racial e Direitos Humanos de Campos do Goitacazes e da Mãe Torodi, liderança religiosa da Baixada Fluminense. E também presente Gilmar Urguis, presidente da Comissão de Matrizes Africanas do município de São Gonçalo. Presentes aqui também as assessorias da deputada Tia Ju, Ana Freitas, Marcelo Tavares, assessoria do deputado Atila Nunes, Nelson Teres, assessoria da deputada Mônica Francisco, Sidney Teres, assessoria da deputada Mônica Francisco, Mila Neves, da assessoria do deputado Valdeque Carneiro, Roberto Eugênio, assessoria da deputada Dani Monteiro e também assessoria do... e também Lohana, assessora do deputado Mink e Semuá Souza, assessoria da deputada Renata Souza. Temos que registrar conosco também que assistem e acompanham essas audiências da CPI de Intolerância Religiosa, a professora Ana Paula Miranda, a professora Helena Teodoro. Então, feitas essas considerações, eu quero passar a palavra ao subsecretário municipal de Igualdade Racial e Direitos Humanos de Campos de Goitacazes, em seguida para a Mãe Torodi e quero fazer apenas uma reflexão, ainda que rápido. Nós tivemos aqui uma audiência pública que contou com a participação da deputada Mônica Francisco, da deputada Dani Monteiro, deputada Renata Souza. Essa audiência foi procedida na comissão que trata aqui das questões da igualdade. Essa comissão é presidida pelo deputado Carlos Mink e naquele momento nós tivemos, despertou a nossa atenção o número de casos que aconteciam no município de Campos. Posteriormente, durante a apresentação da professora Alana Laje, nós tivemos aqui um retrato mais detalhado dos problemas que acontecem no município de Campos. Essa audiência pública fez, inclusive, que os deputados ali presentes fizessem uma iniciativa de um projeto de lei para a interiorização da DECRADE, que é a delegacia especializada, entre outras coisas, no combate às questões raciais e à intolerância religiosa. Então, feitas essas considerações, o dia de hoje será a possibilidade de se ter um retrato do Estado do Rio de Janeiro, além das fronteiras da capital do nosso Estado, acho que será muito importante ouvir todas as representações aqui, porque estarão dando voz aos problemas que afligem os companheiros que residem na Baixada Fluminense, na região Norte e na região Leste. Então, feitas essas considerações, eu quero passar a palavra ao subsecretário Gilberto Firmino, aqui se apresentando como totinho. Por favor, V. Exª tem 20 minutos para suas considerações. Ok. Bom dia a todos e todas e todas, caso tenha algum todos aí. Queria deixar aqui a minha saudação à companheira Mônica Francisco, uma pessoa que tem um carinho muito grande, é preso. E tomar a benção a todos os meus mais velhos aqui presentes, né? A benção a todos e todas, tá? Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom, eu estou sendo apresentado aqui como subsecretário, né? Mas eu estou subsecretário agora. E essa luta que a gente vai discutir, vem travar, é uma luta que a gente vem travando aqui em campo desde 2012. E eu falo dos movimentos sociais nessa luta. Agora eu estou ocupando esse espaço institucional e vou tentar fazer desse espaço onde eu vou me comportar aqui como ativista institucional, muitas das vezes, e outras vezes como gestor. Mas nesse momento de fala, eu falo enquanto um adepto das religiões matriz africana, no fim das comunidades tradicionais e como ativista do movimento social, que provocou muito para esse debate que está acontecendo aqui. Então eu falo do FRAB aqui, que é o Fórum Municipal de Religiões Afro-Brasileiras de Campos Goitacazes. Então, eu tenho acompanhado essa audiência e vi algumas exposições da professora Lula Laje, né? Dentro das exposições que ela fez, a gente começa... Eu vou começar falando como que a gente foi agredido aqui em campo até chegar nas dadas atuais, tudo bem? Aqui em Campos, na década de... O candomblé cheio aqui em Campos, em 1978. É muito novo o candomblé aqui em Campos. Entretanto, a prática de umbanda aqui em Campos é muito velha, porque a umbanda aqui é umbanda de homolocô, é umbanda de quimbondeiro, é umbanda da antiga. E eu venho dessa casa de umbanda. Minha mãe é uma chefe de terreiro de umbanda, assim como meu pai é um chefe de terreiro de umbanda. E ali eu nasci, cresci e me fiz o homem que sou hoje. Esses ataques a essas religiões, ela começa muito, 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 muito velha aqui em Campos, desde a década de 70, que eu me lembro das pessoas falando, que já andava aqui em Campos, perseguindo as religiões de matriz africana, especificamente afro-brasileira, vamos falar assim, com a umbanda, um braço do Estado por um delegado chamado Belô, à época. E ele vinha a Campos para poder fechar, ele saía de Niterói e vinha para Campos para poder fechar as umbandas aqui de Campos. Naquela época, olha quanto tempo já tem isso. Anos depois, essas agressões, elas passam a ser feitas por algumas correntes das igrejas evangélicas, não de forma direta, mas sal, água benta, aquela maneira de olhar. E Campos, devido ser um município ainda com características muito provincianas, ainda traz restícios muito conservador. Isso prejudicava muito naquela época. Anos mais tarde, esses ataques começaram a ser na pessoalidade da pessoa. Por exemplo, eu sou macumbeiro, e aí as pessoas começavam a agredir a gente na pessoalidade, como meu filho não pode brincar com o filho de Totinho, o filho da deputada Marta Rocha não pode brincar com o filho de dona fulana. Começou muito assim que em Campos. E aí começou a crescer muito. E aí, eu vou ter que falar, isso se dá a partir de 2000, com a crescência da IURD, é uma infeliz realidade aqui em Campos, provoca muito esses ataques, agressões. E elas começaram a fomentar esse ódio contra as matrizes africanas. Até chegar agora no período atual, onde a gente, em 2013, a gente começa a fazer uma atividade com o Fórum, a gente cria o Fórum em 2002, e em 2013 a gente começa a fazer atendimento aos povos e comunidades tradicionais. A primeiro momento, a gente queria fazer com que esses povos e comunidades tradicionais de terreiros tivessem acesso às políticas públicas como pertencentes, como público pertencente, ou seja, como público específico. E a gente começou a identificar, naquela ocasião, muitas agressões. Para você ter uma ideia, companheiros e companheiras, em 2014, a gente já tinha que relato, 2015, basicamente 2015, a gente já tinha relatos da primeira invasão aqui, que aconteceu aqui no Sapo 1, região de Guaruj, invasão por traficantes. Só que a gente não deu tanta vazão porque a gente entendeu que era conflito de família, aquela coisa toda. A gente não fez muito enfrentamento naquele momento, não dava para fazer. E aí, em 2016, 2017, isso começou a crescer muito, muito, muito. Assim, não foi uma casa, foram várias casas. E aí, o que a gente fez? A gente viu essas agressões, a gente começou a... A gente fez um parecer técnico, né? Nós do FRAB, a gente é um grupo de ativistas sociais, cada um na sua área profissional específica, estamos assistentes sociais, psicólogos, tantas outras. Fizemos um parecer técnico e pedimos uma reunião com o prefeito à época. E a gente levou para o prefeito que ele deveria indenizar essas famílias porque grande parte dessas casas invadidas, ou seja, dessas casas de tradição invadidas, elas estavam em conjunto habitacionais que tinham tutela do município. E a gente entendia que, já que estava sob a tutela do município, o município deveria tomar alguma atitude preventiva ou, nesse caso, curatória. E foi o que a gente fez. A gente começou a provocar o município e o município insere algumas dessas famílias ao aluguel social e a um programa chamado Renda Mínima, para essa família se restabelecer. E isso foi o ponto divisor de águas, porque, a partir daí, a minha vida começa a entrar em risco. Quando a gente consegue fazer com que o município fizesse esse pequeno reparo nessas comunidades tradicionais, eu começo a receber vários áudios e várias ligações de telefones restritos, de vários telefones, com ameaça de morte à minha pessoa e da minha companheira. E foi muito tenso, cara. Posso falar que foi muito tenso, porque a gente que é preto morador de periferia, a gente tem que estar lidando com todo mundo o tempo todo para poder sobreviver. E aí, como é que eu faria agora? Naquela ocasião, eu estava muito tranquilo, porque a gente ainda não tinha nenhum lar e aí eu conseguia transitar. Mas aí, quando a minha esposa fica grávida e a gente tem um neném, aí eu já fiquei preocupado, porque já não era mais eu sozinho. Tinha eu, Manu e Aniolá. E aí, não é que eu fiquei com medo, porque a gente não tem medo dessas coisas, mas eu fiquei receoso de algo acontecer com as duas. E a gente tomou algumas medidas, eu não ando mais com o Manu, eu de carro, eu não ando mais com... dificilmente a gente andar. os hospitais ficam lá na área de Guarulhos, região de Guarulhos. Eu não posso levar meus filhos para lá, para Guarulhos, eu não vou para lá mais, entendeu? Eu fico mais para o lado de cá. E a gente começou a tomar algumas medidas. Mas o que me deixou muito intrigado, e eu preciso falar tudo aqui, foi que eu recebi uma ligação, não sei se foi do Ministério Público, de algum lugar, a pedido de alguns companheiros, e eu fui até lá, aqui do estadual. E cheguei lá, eles me pediram para assinar um termo como se eu fosse um colaborador do GAI, eu nunca ouvi falar no GAI na minha vida. Depois eu vim saber que era uma polícia. E aquilo me deixou muito desconfortável. Por que me deixou confortável? Como é que você mora na comunidade e você, um colaborador de um grupo de polícia especial? Isso me deixou muito desconfortável. E aí eu larguei de mão todo esse processo e comecei a fazer o diálogo direto com a comunidade para poder a minha vida ficar legal e os pais e mães de santo poderem continuar pelo menos morando em sua casa. E larguei de mão justiça, larguei de mão polícia, larguei de mão isso tudo, porque eles botaram o alvo no meu peito. E aí, o que eu estou falando com isso? Eu sou uma pessoa que sou um certo tipo de referência, digamos assim, nessa luta. Espalhou áudios aqui em campos a vida inteira com as pessoas me ameaçando. O povo de santo não vai fazer a denúncia. As delegacias aqui não têm nenhuma denúncia. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2013 até o ano de 2015, uma página de Facebook aqui em campos disseminava o ódio contra as suas famílias. Nós fomos até o Rio de Janeiro, nós saímos aqui um ônibus, fomos até a delegacia especializada, inclusive quem ajudou a gente nesse momento foi o professor Jorge Totti, que foi delegado também, levou a gente à delegacia especializada e até hoje não tombou essa página, essa página continua disseminando o ódio aqui em campos. Nós estivemos aqui com um delegado que usou o nome da Polícia Federal, ele tentou fazer essas questões, mas foi negado ele o acesso porque não era de âmbito federal e tinha que ser pela Polícia Estadual, essas coisas todas. E esses casos a gente conseguiu, a gente não conseguiu diluir, esse ano a gente teve três casos aqui em campos, muito engraçado que esses casos aqui em campos estão evoluindo para a baixada, aqui a gente chama de roça, onde planta cano, tem laria, essas coisas todas aqui a gente chama da roça, a gente chama da baixada campista. E esses casos estão indo para a baixada. Esse ano já aconteceu quatro casos na baixada, são comunidades extremamente rurais, tem características extremamente rurais. E os terreirinhos, aquelas rezadeiras, aqui em campos tem muitas rezadeiras de galho, elas não estão podendo mais fazer essas rezas, porque agora, na semana passada, invadiram uma casa aqui em Poço Gordo que a senhora não podia fazer isso. então assim, a gente está com uma crescente desses casos aqui em campos. As famílias tradicionais, se matem-africana, não tem como sair daqui para o Rio para poder fazer essa denúncia. Acredito eu que se estivesse aqui em campos, a gente poderia aumentar o número de denúncias, mas também não seria um número muito alto, porque o medo ocorre muito. Aqui em campos, nós temos uma característica que os moradores da casa são os filhos de santo, são os pertencentes, as religiões, então tudo ocorre dentro daquela casa. Então, quando uma pessoa perde a casa, ele perde a casa, não perde a casa de santo, ele perde tudo. E, a partir de algumas conversas que a gente teve aqui, algumas dessas pessoas, ó, vocês podem ficar na casa de vocês, só não tocam mais a macumba de vocês aí. Então, tem acontecido isso aqui em campos agora. Eles não têm expulsado as pessoas, têm mantido na sua casa para poder não perder a casa, mas não estão permitindo que toque assumindo o seu candomblé. Já em outras ocasiões, eles estão permitindo, mas com determinado horário de toque, eles não querem que entre Uber determinada hora naquela comunidade. Então, os toques têm sido, geralmente, de meio-dia, de quatro horas, de dez da manhã, estão sendo assim. E em outros casos, que a gente não está tendo muito esse ano, só teve quatro, são que eles não querem mesmo, estão invadindo o terreiro, entrando, quebrando tudo e se apropriando, fazendo ali, muitas das vezes, boca de fumo. Mas é muito complicado falar isso, companheiros, porque como que eu vou pedir para a minha mãe, que é uma mãe de santo, uma mãe de santo velha já, para ela vir aqui a pouco e falar isso? Se para mim é muito complicado. Para mim, que sou um jovem, é muito complicado. Então, assim, são essas questões que têm acontecido em campos, entre muitas outras. Vou meter algumas coisas para não estar também me expondo em 100%, como dizem outros, mas essa é uma realidade de campos. A gente está aqui em campos com esse caso, hoje a gente está em campos cerca de 60 casos de invasão a tempos religiosos, matriz africana. Não há uma atividade concreta que a gente vê do poder de segurança pública para coibir essas agressões. Quando vai a uma comunidade e coíbe lá, outra comunidade começa a cá. Quando começa essa comunidade, começa lá. Tanto que, como eu falei, a gente já está indo para as comunidades mais do interior que de Campos do Itacá. Interior do interior ter ocorrido essas questões. Então, trazer isso aqui para uma CPI é muito importante para a gente. Entretanto, deixa a gente também muito preocupado, porque alguns de nós vamos ter que se expor. E se expor para a gente que mora na comunidade, por exemplo, a gente já tem a cara caricata, a gente tem a cara muito marcante. É um cabelo, é um turbante, é a mãe fulana de tal, é o capoeirista libertando de tal, todo mundo sabe onde é. Por exemplo, se você chega na minha comunidade para me procurar, a pessoa fala, é a totinha capoeira, deve ser alguém da capoeira, deve ser alguém do movimento negro que vai te levar na minha casa, porque eu não tenho envolvimento com tráfico, não tenho envolvimento com nada de errado. Eu sempre fui uma pessoa do bem. Então, as pessoas vão te levar lá na minha casa, não vão ter esse cuidado de tomar cuidado que a gente está passando por um momento terrorismo, que para a gente que está sofrendo é um terrorismo. Então, eu gostaria de fazer um apelo a essa comissão, fazer um apelo a essa CPI que tivesse um trato com a gente, que é vítima dessa problemática toda, que tivesse um trato com a gente muito cuidadoso, porque a gente somos pessoas muito emblemáticas. Todo mundo conhece a mãe de santo do tal, tal, tal lugar. Todo mundo conhece o pai de santo de tal, de tal, tal lugar. E, às vezes, quando a gente se expõe assim, porque a gente quer muito que isso acabe, a gente já não aguenta mais. Quando a gente chega a falar aqui, botar a cara da gente aqui para falar, mesmo de forma muito o resumo do resumo, é porque a gente já não aguenta mais. Para vocês terem uma verdade, eu tive que pegar em armas, cara. Eu falei isso com o Mônica aqui em uma certa ocasião, tive que pegar em armas. E aí, quando eu fui no delegado, eu falei, delegado, você está querendo me matar, o que eu faço? Ele falou, cara, se você andar armado, se a gente parar você não abrir, eu vou ter que te prender. E aí, se eu não tenho a segurança do Estado maior, se eu não sou policial, eu não tenho preparo, se eu não sou bandido, não posso andar armado, como é que eu faço para ter a minha vida preservada e a da minha família preservada? Porque essas pessoas não têm nada a perder. Elas não têm nada a perder. Se elas vão lá amando um garoto de 13 anos e me dão um tiro, o garoto fica dois dias, três dias aí guardado, comendo e bebendo, seis vezes ao dia, e eu perco a minha vida e meu filho fica aí órfão. Assim como de todos aqueles que estão sofrendo isso na pele todos os dias. Então, a minha fala aqui vem muito no encontro de um apelo, de um pedido de ajuda, de um pedido de socorro. Já pedi isso várias vezes a muitas pessoas. Inclusive, me decepcionei com o movimento negro, pedi ajuda ao movimento negro. Até hoje, o movimento negro não se posicionou. Me decepcionei com grupos políticos também, que pediam muitos políticos ajuda e ninguém se posicionou. E aí, quem tem que se posicionar somos nós mesmo. E aí, estar hoje no poder público, fazendo uso desse poder público, é usar essa trincheira para tentar fazer alguma coisa que vise a proteção dos meus pátios que estão passando por essas dificuldades. E também não é tão fácil. Também não é tão fácil, por mais que a gente tente. Então, a minha fala é muito no encontro disso, de pedir um apelo em um momento restrito. Se vocês quiserem, a gente pode dar detalhes de algumas coisas, de alguns barros, de essas exposições todas. mas aqui eu prefiro me ater apenas a essa fala por questões de exposição ao extremo. Ok? Obrigado a todos e todas. Secretário, obrigada pela sua fala. Nós vamos voltar a conversar no momento das perguntas dos deputados. Mas eu queria fazer uma brevíssima consideração. Primeiro, eu acho que a importância do destaque que foi dado aqui é que apesar das estruturas existentes, essas estruturas nem sempre elas estão adequadamente preparadas para enfrentar o problema. Um grande desafio que nós temos nesta CPI é tratar da questão da proteção às vítimas do racismo religioso. Quando o secretário coloca que foi chamado no Ministério Público e ali não é um órgão da polícia, obviamente não é seu dever saber disso, mas tem uma estrutura de investigação, a gente tem que refletir exatamente o que é isso. É um termo de colaboração, quais são as consequências desse termo de colaboração. E aí eu queria mais adiante, mas já passar para a manteologia, mas já deixar aqui, eu queria pedir que na rodada das perguntas, já que hoje a sua presença é tão importante numa estrutura do município que é a sua voz em defesa dessa causa, eu queria saber se o município faz algum tipo de interlocução direta com as delegacias de campos, já que aí nós temos uma delegacia no centro de campos e uma delegacia em Guaruj, se o município procede a alguma interlocução no que se refere à qualificação dos servidores que atuam no município. Nós temos aqui várias reclamações, por exemplo, da área da saúde, da própria área da educação, né? Então, que a gente na rodada aí das perguntas a gente voltasse a falar sobre isso. Então, agradecendo aí a sua manifestação, que foi muito importante não só porque trouxe, né? A cronologia histórica do que acontece na cidade de campos, mas também a sua voz retrata bem as angústias das vítimas do racismo religioso e os desafios que nós teremos nessa CPI para criar uma rede de proteção, para criar uma rede de proteção às vítimas de racismo religioso. Mãe Togodi, a palavra é sua. A senhora tem 20 minutos para a sua exposição, agradecendo aqui a sua presença. Bom dia a todos e a todas. Quero, em primeiro lugar, saudar todas as minhas ancestrais, como feminista, negra, mulher de terreiro, e todos os meus ancestrais, como parceiros e companheiros do Orum e todos aqueles que estão no IE. E todas as mulheres em seu nome, deputada, quero saudar todas as mulheres do grupo. Acho muito importante sair dessa guerra por conta de não obter ajuda, como o companheiro acabou de falar. participei de várias constituições no governo federal, no município de São João de Miriti. Eu sou Torodide Ogum, sou Yalorixá do Ileaxé Alacoroô, coordenadora da instituição Amalira, um trabalho social dentro do Axé. eu gostaria de falar das causas, porque nós já brigamos tanto e falamos tanto sem ser ouvidos, então, o que nos causa isso? Essa intolerância, que essa palavra falsa intolerância, nós queremos respeito em primeiro lugar. Essa palavra, eu acho que não cabe para os povos e comunidades tradicionais, de matriz africana e de umbanda. nós queremos respeito. E vamos falar do início. Quando começa isso, no momento da liberdade, falsa liberdade dos escravos, e que o machismo entra em nossa religião, porque nós, para nós, o nome religião foi mais uma ferramenta a ser usada para nos defender, porque nós somos culto, nós cultuamos nossos ancestrais. Nós não precisamos nos religar, nós somos ligados através do nosso orinu, do nosso Deus interior. Então, nós já nascemos ligados. A nossa construção de saber dos nossos antepassados nos deixaram esse legado. Quando começa o machismo, porque o nosso culto começa sendo liderado por mulheres. eu, como feminista, é uma das coisas que tem que relatar. Então, por ser mulheres, aí vem o machismo em cima de um culto. Esse machismo, quer dizer, o machismo é a condução dirigida pelo desrespeito que começa, o condutor é o desrespeito, o desrespeito de uma sociedade eurocêntrica a um povo negro. E daí, nós entramos nessa intolerância. Em 2000, no início de 2000, na Baixada Fluminense, em São João de Griti, eu fui agredida. E quase agredida, né? Porque verbalmente, emocionalmente, um jovem estudante no meu bairro. E eu acho que a primeira causa, a primeira situação para nós lutarmos, para essa luta, porque é uma luta antiga, é trabalhar essa educação das lideranças de outras religiões. Porque quem incentiva essa falsa intolerância são os líderes religiosos. E eu mandei buscar, pedi para chamar os pais do jovem e mandei falar com o pastor. Porque ele era o culpado, era o jovem de 16 anos que quis me jogar uma pedra porque estava de torço. Saiu no jornal isso. nós entendemos e eu entendo que esse desrespeito nós precisamos de ferramenta. A nossa tradição que tem uma cultura própria, uma arte, uma maneira de se alimentar, uma segurança alimentar e nutricional, uma religião que alimenta, um culto que alimenta seu povo, que acolhe. mas isso traz a intolerância de novo. Por que acolher? Por que alimentar? Os nossos métodos de alimentação, tanto ao sagrado como ao nosso povo em torno. O Axel acorou hoje, todas as quintas-feiras, são 500, quem tinha, 500 refeições. O nosso povo, o nosso povo, que é o povo negro, que está na rua, pobre, periférico, tem fome. Tem e nós entendemos como ferramenta contra também a violência, que é uma violência que não é mais velada, é declarada ao nosso povo, que não é só do religioso. Agora nós temos as facções, que também hoje tem uma religião e por isso nos agride. O meu povo não pode usar torço, não pode colocar branco, no meu bairro ainda não está assim, mas até quando? Qual seria o formato para poder capacitar, não, mas orientar de como nós vivemos e de que maneira estamos sendo agredidos? Alguns não têm noção, outros não, porque o povo negro migra para as outras religiões e o povo branco migra para as tradições. Mas nós queremos que essas pessoas levem a nossa defesa pública, a necessidade que nós temos, não vou dizer que tem que ter campo, não tem polícia para o centro, mas nós precisamos de realmente um programa que ensine, eduque. Nós temos uma lei 10.639, se isso, olha, eu andei em todo o estado do Rio com padres, pastores, bispos, por que não agora, de novo, eu acho que nas escolas e depois as igrejas, os gestores públicos devem entender melhor. e participar, e assistir, não estamos falando de assistir o nosso culto, não, mas de mandar, de ter ronda, de ter lugar, de ter reuniões em lugares para saber o que está acontecendo. É violento eu doar cesta, 250 cestas básicas, quentinhas, 300 cartões agora, que a fome chega agora, quem tem fome tem hora, cada hora é uma frase que o governo está doando, porém, o governo não saber que eu posso ser uma vítima de violência porque alguém não quer que doe, porque alguém vende, porque é um terreiro, que a igreja católica, a igreja evangélica pode fazer. E a católica também está sendo vítima, meus parceiros, padres, eu tenho parceiros, pastores, também estão sendo vítima, porque não comungam da mesma hoste da violência, da mesma bíblia da violência, do mesmo obi da violência, porque o que que acontece, nós temos o desafio social, o povo de terreiro, que eu saí da brincadeira e achei que o convite, Ivânia, a deputada e todas as mulheres que estão no Orum, me chamaram para a luta de novo. No momento pandêmico, onde um axé vê uma rua lotada, depois eu mando um vídeo para vocês, com mais de 300 pessoas por 142 reais que não sustentam uma família, que eu dou 11 quentinhas para uma família, um dia, famílias pobres, cheias de filhos, mulheres sem emprego, sem cultura, sem acesso, porque não é porque não tem cultura, não tem acesso. Eu preciso que vocês entendam que nós temos que recriar é um novo mundo. Nós temos que entender a pós-pandemia como nós faremos todos os formatos de 20 anos de governo federal, de município, de gestora, estado, município de São João e no governo, foi tudo rasgado, não deu em nada. As conquistas do povo negro, do povo de terreiro, estatuto de igualdade racial, acabou. Nós perdemos. Então, para nós, nós estamos na luta e recomeçando. e gostaríamos muito que fosse compreendido uma nova organização, um novo chamado para essa luta que está muito pior. Porque, antes, era só as igrejas. Eram pastores, era jogando água benta, o norte está sofrendo, o nordeste está sofrendo com isso, o estado do Rio está sofrendo com isso. agora, não é apenas, é uma questão de violência pública, de segurança pública. É segurança. E nós precisamos de segurança. Em primeiro lugar, ter segurança para nossas práticas. Eu gostaria de finalizar agradecendo e pedindo segurança para a prática, tanto a prática de culto como a prática do trabalho social, que não seria o nosso papel. Mas, infelizmente, a escravidão deixou esse legado. E, até hoje, o nosso povo ainda precisa disso. Muito obrigada. Muito, Lodi, muito obrigada pela sua reflexão. Eu queria fazer duas observações. A primeira, me solidarizar com o seu entendimento que eu acho que existe, sim, o machismo, porque as religiões de matriz africana se notabilizam por serem conduzidas por mulheres. É uma realidade diferente, por exemplo, da religião católica da qual eu professo, em que a figura das lideranças na Igreja Católica tem, sim, o papel de destaque das nossas freiras, das nossas monjas, mas a liderança, a construção do espaço do poder é conduzido pela figura do homem. Então, acho que tem razão a senhora, sim, quando a senhora fala da questão de ser mulher à frente da liderança de uma religião de matriz africana. A outra questão que a senhora nos chama a atenção é exatamente da lei federal, uma lei federal que determina o ensino da história do povo africano nas escolas municipais, uma lei federal da década de 90 que atribuía um entendimento facultativo e que hoje, desde 2003, não há mais esse entendimento facultativo, é sim um entendimento obrigatório do ensino da história do povo africano. e eu quero lhe dizer que me chamou a atenção que esse questionamento foi trazido aos debates para as candidaturas às prefeituras municipais. E, na hora do debate, todos são unânimes em dizer que a lei é obrigatória e que se dará cumprimento a essa lei. mas, lamentavelmente, no exercício da gestão pública, e é isso que a Sola coloca muito bem, esse compromisso não se estabelece. Então, acho que esse seu olhar nos mostrando, existe o Estatuto da Igualdade Racial, existe toda uma atividade realizada por pessoas ao longo dos últimos 20 anos, existe uma lei de 2003, existe, isso foi falado aqui na fala anterior, existem estruturas dentro dos governos, estrutura dentro do governo municipal, dentro do governo estadual e federal, mas, lamentavelmente, esses direitos não estão sendo garantidos. E aí, concordo, isso já foi uma fala dita aqui por outros palestrantes, concordo que falar de intolerância é pouco para o tamanho do problema. Na verdade, nós estamos falando aqui de um racismo religioso que traz vítimas, que é cruel e que atinge milhões de pessoas do nosso Estado e também do nosso país. Eu vou passar, então, para os nossos deputados, fazendo apenas uma consideração que nós temos que encerrar essa audiência às 12 horas e 55 minutos, uma vez que temos as deputadas aqui presentes, não é, Tia Ju? temos um compromisso com a presidência numa agenda já formada. Então, pedir aos nossos deputados que sejam objetivos para que os nossos palestrantes voltem a falar e eu passo, então, a palavra à deputada da Tia Ju, vice-presidente dessa CPI. Bom dia a todos e todas. Eu peço desculpa aí, Marta, na hora que você falou eu não consegui responder, eu estava saindo, eu tenho um compromisso que eu saio às 10h30, e aí eu venho no carro para não perder nada da CPI e vou adentrando aqui ao gabinete participando para não perder as discussões, os debates. Vou ser bastante rápida e específica, Marta, até mesmo porque eu quero ouvir novamente as ponderações e alguns questionamentos que você deixou aí para o Toninho Capoeira e primeiramente parabenizá-lo por essa coragem desafiadora porque é preciso ter coragem para estar um pai de família, hoje gestor público, mas pai de família com responsabilidade de guardar e proteger sua família também e se expor e também a mãe é Toradi, não é isso? Eu não conhecia a senhora, é um prazer, é um prazer muito grande, parabéns pelo seu trabalho, conheço os trabalhos que os templos de matriz africana fazem, realizam, os trabalhos sociais, a mão amiga que estende nesse momento tão difícil que a gente participa aí, nós temos assessores que são da religião de matriz africana e a gente acompanha de perto o trabalho que os terreiros realizam, principalmente nesse momento pandêmico. E aí trazer, Marta, trazendo à tona novamente o relato do Toninho com relação a esses ataques e a essa fomentação desse ódio que coloca em risco a integridade física da pessoa é realmente preocupante e a gente precisa pensar de fato nessa CPI em algum programa, algo que amplie mais essa proteção a essas pessoas e além de, eu volto a frisar novamente, a mãe Toradi trouxe aqui algo que eu venho falando, que eu venho trazendo, que é a questão da educação, a gente precisa trabalhar a educação, a gente precisa inserir, a gente precisa combater fora, claro, na atuação, nas áreas de atuação onde tem ocorrido e trabalhar com a prevenção que é a educação para que os jovens, as crianças compreendam o contexto social e compreendam o respeito ao outro, assim como os muçulmanas, mulheres muçulmanas usam seus lenços na cabeça e elas não usam como símbolo de opressão, é a cultura delas, assim também, como o tosso, minha família toda sempre usou, minha mãe, minhas tias e eu ainda tenho um carinho especial pelos turbantes que eu acho lindo e a liberdade da pessoa vestir e andar da forma que ela crê, acredita, gosta, às vezes a pessoa não professa aquela religião 100%, mas ela é adepta, ela gosta, a pessoa tem essa liberdade, do ir e vir sem ser hostilizada e aí eu volto a dizer, Marta, aí contextualizando o que a mãe Toradi também trouxe da questão do machismo, mas me sabe que é de fato os terreiros, na sua maioria, eles são conduzidos por mulheres, são as mulheres que estão ali encabeçando, nós temos também pais de santo que conduz os terreiros, mas a sua maioria são mulheres, elas é que encabeçam os seus terreiros e que conduzem tudo, mostra essa força, esse dinamismo, esse empoderamento e a gente sabe que isso também incomoda, incomoda muito, então, para além disso, essa questão do programa, você vê que vários, vários dos nossos participantes vêm frisando essa questão da educação, que a gente precisa combater, para a gente combater essa intolerância, que na verdade é um desrespeito, a gente precisa resolver os problemas atuais, mas precisa tratar a causa, a gente precisa tratar a prevenção, a gente precisa atuar, melhor dizendo, na prevenção, que é a educação, a falta do conhecimento é que leva a esse desrespeito, a falta do entendimento, da compreensão, quando ela traz, a mãe traz aí a questão da lei federal, que você bem frisou, é uma lei que a gente, no nosso tempo, na nossa época, Marta, da escola pública, que você também passou por escola pública, a Mônica Francisco, nós estudamos todas as religiões, eu me lembro até hoje, todas, de frente para trás, de trás para frente, todas, eu estudei todas, e de uma família católica também, minha família é uma parte católica, meu pai católico, minha mãe mais adepta às matrizes africanas, e uma parte muito pequena evangélica, mas nós estudamos todas essas matérias, isso não causa dano, como matéria cultural, isso não causa dano para ninguém, muito pelo contrário, causa um entendimento, e isso dá também para o indivíduo a liberdade de escolha, ele precisa tomar conhecimento de tudo, para que ele possa ter a liberdade de escolha, então, eram essas ponderações que eu queria estar fazendo, Marta, até aqui, mais uma vez, me colocar à disposição, e trazer bem rápido um fato que foi trazido aqui, foi na audiência passada, que é da cultura de alguns que têm usado nas armas, escritas, dizendo, Deus nos proteja, que pode fazer o que quiser, e que vai ser salvo na última hora, bom, a Bíblia, pelo menos, a Bíblia que eu leio, que a mãe, todinha, tem lá também no seu terreiro, lá atrás, vem claro o seguinte, isso é se a pessoa estiver fazendo sem consciência, mas a partir do momento que ela faz consciente e já premeditado, não haverá salvação, não haverá proteção, não haverá nada, porque a premeditação já conduz ela ao mal e ela não terá proteção alguma de quem quer que seja, e muito mais terá o rigor da lei. Obrigada, Marta. Obrigada, Tia Ju, deputado Atila Nunes, relator dessa CPI. Mucuio, Maitorudi, o Totinho lá de Campos também, um grande abraço, amigo, querido, bonito, o depoimento do Totinho lá de Campos, jovem ainda, e ele citou, Marta, não sei se foi da sua época, mas é muito nova, o Moacir Belor, não sei se você se lembra da história desse delegado, uma história muito louca, ele era contra o biquíni, contra o cachorro na rua, era contra isso, contra aquilo, era uma figura caricata, figura caricata, mas perseguiu muito o terreiro de umbanda, exemplo do delegado lateral do Padilha, e eu já tinha 5, 6 anos de idade, quando eu corria terreiro com meu pai e minha mãe. Eu assisti aqui o depoimento do Totinho, os casos de invasão em Campos, etc. E o que eu me preocupei, Totinho, é o seguinte, eu quero dizer para você, isso é importante, a legislação, nós temos, inclusive de proteção às vítimas e intolerância religiosa. Essa legislação, por acaso, eu tive o privilégio de ser o autor delas. Então, as leis, elas são as mais variadas possíveis. E, de certa maneira, vai se ligar um pouco às declarações muito justas da mãe Torundi. Então, só para você ter noção, é o seguinte, nós temos o Estatuto da Liberdade Religiosa, que é uma lei que foi também criada por mim aí na Assembleia Legislativa. Junto com a DECRAT. Quando eu consegui implantar a DECRAT, que foi fruto de uma lei de minha autoria, foi junto também criado o Estatuto da Liberdade Religiosa. E, junto com o Estatuto da Liberdade Religiosa, nós aprovamos uma lei de minha autoria também que criou o Programa de Assistência às Vítimas de Tolerância Religiosa. Existe esse programa na Secretaria de Direitos Humanos. Da mesma maneira como as penalidades administrativas que são aplicadas pela prática de atos de discriminação por motivo religioso, também de minha autoria. A divulgação do registro dos dados de violência contra ataques às instituições religiosas, também de minha autoria. só para você saber é o seguinte, que existem leis, a proibição de assédio religioso em ambientes públicos e privados, também de legislação de minha autoria. Houve aqui, na época do Crivella, as pessoas estavam inquirindo uma religião na Guarda Municipal ou para fazer exercícios em partes públicas, e aí resultou também a minha lei para proibir se perguntar a religião de alguém ou orientação sexual de candidatos a emprego. Você não tem que saber perguntar isso com a orientação ou a religião do cidadão. Mas eu queria mais me conter dentro de uma área que a mãe Torodi falou muito em educação, a própria Teaju falou muito sobre isso. Quando eu instituí por lei um programa Pense o que quiser, mas respeite a minha fé nas escolas públicas e privadas, eu imaginei isso como complemento do que pode acontecer dentro de casa. Porque todos esses atos de discriminação religiosa, todas elas, todos esses atos começam dentro de casa. A escola pode ajudar, evidentemente, com esses programas. Eu mesmo fiz a lei, mas é óbvio que você não vai resolver dentro do âmbito da escola algo que o pai e a mãe fazem a cabeça da criança de manhã até de noite. É muito difícil. Aquela criança vai para o colégio com o pai e a mãe repetindo que, digamos, os seguidores são seguidores do demônio. É muito difícil você corrigir isso, porque a prioridade do ensino vem da sua própria casa. Então, o Maetorodi, esse problema que surgiu excluiu mesmo, o Maetorodi. A senhora, embora me parece ainda muito jovem, mas isso excluiu na década de 80. A senhora sabe disso. Foi na década de 80, com a utilização maciça de programas de rádio, depois de mais tarde de televisão, em que se demonizou ao máximo, chamando de tudo que podiam chamar os praticantes seguidores da Umbanda e do Parno Pler. A minha parte como deputado e fiz, sempre apresentei na Assembleia um segmento da minha religião, da minha família, foi fazer as leis. Agora, nós temos alguns problemas. Por exemplo, o Cotinho, o Mar, só para você ter noção. Existe o programa de vítimas aprovado por mim, a Assembleia. Quem é que aplica esse programa de vítimas? É a Secretaria de Direitos Humanos, que hoje está na mão, por acaso, do Matheus Quintal, que é do... Até vou pedir ajuda, quer dizer que é ajuda? Precisa da sua ajuda nisso. Matheus Quintal é do seu partido, o PRB, ele tem todo o direito, ele exonerou, talvez, uma das figuras mais importantes do Candomblé, que cuidava da diversidade religiosa, e colocou no lugar o Justino Carvalho Neto, que foi secretário do Trivella. Até aí, o problema dele, ele já não entra no mérito, nem sei se o Justino Carvalho Neto entende alguma coisa de diversidade religiosa, que ele era secretário de meio ambiente do Crivella, eu acho que pode ser que ele entenda, não sei, mas a gente sabe que o Crivella é da Igreja Universal, então, eu não sei se o Justino, que é ligado ao Crivella, nomeado pelo Matheus Quintal, que é o atual secretário de Direitos Humanos, está ligado nesse assunto. Por que o programa de vítimas não funciona? A verdade é a seguinte, não funciona. No caso do Patinho, que se sente ameaçado, ele tem um programa à disposição dele na Secretaria de Direitos Humanos do Estado. Matheus, me concede uma parte... Por que não usa? Hein? Me concede uma parte bem rápida? Claro, não precisa ser rápido, não. Esse programa, a gente já vem acompanhando, realmente, ele não vem funcionando. há um bom tempo. Realmente, o partido assumiu agora. A indicação do Quintal é do republicano. O Justino, ele é católico. Ele é da religião da Marta, é católico, apostólico, romano, ele é católico. E tem uma postura bastante... Eu conheço um pouco o Justino, acredito que ele vai conduzir bem essa pasta aí. Ele é católico, só para você ter conhecimento. E a gente vai marcar, sim, para estar com ele. Eu já marco junto contigo, a gente vai conversar. Mas a religião do Justino é católica. O Justino é bem ponderante com relação a essas questões. Só para... Apesar dele estar... Estava no governo Crivella, mas no governo Crivella não só tinha evangélico. Tinha muito católico. Porque o... Desculpa, com a chefe de gabinete do Crivella é católica, apostólica romana também era. E ele tinha esse pessoal também, tinha um pessoal de Angola que era de matriz africana ligado a ele. É só para deixar claro que no governo dele não só tinha evangélico, não, tá? Também é o caso do Justino que é católico. E do Mateus Quintal? Ele é o quê? O Mateus Quintal, eu não tenho muita profundidade da religião dele. Eu posso te ajudar, eu posso te ajudar. A família toda é evangélica dele. Mas o Mateus... Isso não pesa. Para mim não pesa. Espera aí, isso não pesa. Marta, não precisa nem fazer a sua intervenção, não. Pode deixar, isso não pesa. Eu só quero o seguinte. Exatamente. A primeira medida do Mateus Quintal foi exonerar um dos nomes mais importantes do candomblé que a Torodi deve conhecer, vai em Torodi, é o Márcio de Jagum. É um dos nomes mais importantes do candomblé no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Ele está no mesmo nível do escritor José Berlista, é um estudioso, etc. Tudo bem, não há problema. Agora, vamos pegar o programa de vítimas religiosas e vamos trabalhar. Porque o nosso querido Tauai, ele não funcionou. O Tauai era lá da região do Totinho, de Campos. Outra coisa também, eu fiquei em dúvida, é o seguinte, a prefeitura, até pouco tempo, estava na mão da Rosinha, da prefeitura de Campos, enfim, estava lá, e eles são evangélicos. Eu não sei até que ponto isso influenciou, digamos, essa passividade em Campos dessas perseguições religiosas. Agora, o Marta, o Mãe Torodi e Totinho, e Tia Ju e o Mink, que está aqui, todo mundo, olha aqui, enquanto não se responsabilizar criminalmente, um líder que estimula a invasão, que estimula a depretação, não adianta, não vai funcionar. Eu estou falando sobre o ponto de vista da delegacia da Decrade, eu digo, isso poderia, a Decrade, eu sei o que eu estou dizendo. a menina que está lá é ótima, a Márcia, ela é ótima, maravilhosa, Gil Guerra era maravilhoso, mas acontece o seguinte, nós temos que buscar quem manda interpretar, quem manda jogar pedra na Mãe Torodi, quem é? Tem alguém. Se o cara é pastor, não é pastor, se é traficante, tem alguém, tem alguém fazendo isso. E o que a gente quer saber é quem, porque estimula as pessoas, os seguidores, nessas reuniões, nesses cultos, principalmente os mais humildes, mais simples, a estimular é ter um ódio gigantesco de terreiros. O sujeito sai dali de um culto daquele... Pediria deputado Atila para concluir, por favor. O cara sai com a lavagem cerebral daquilo ali, rapaz, ele fica com ódio, ele vai para a rua com ódio. Então, é o seguinte, quem estimula esse ódio? Vamos ligar a televisão? É só ligar a televisão. E os termos, macumbaria, que é muito comum, você está sendo vítima da macumbaria. Ora, o que é macumbaria? Nada mais é do que uma corruptela de um bando e candomblé para você influenciar. Então, eu acho que tanto o depoimento tudo patinho de Campos, que me chama a atenção, o negócio do programa de vítimas religiosas, que eu acho que a Secretaria de Direitos Humanos deve retomar. Existia. E a mãe Torodi, eu queria dar um beijo carinhoso e respeitoso nela, porque eu fiquei muito feliz com o trabalho dela social, o mãe Torodi. Eu não sabia que a senhora tinha um trabalho social tão grande nisso daí, uma organização, e é raro isso daí. Poucas pessoas têm hoje tempo e paciência para isso, e principalmente sem recursos, não é, mãe Torodi? É isso? Bom, essa é a minha observação sobre Totinho e a mãe Torodi, Marcos. É, o próximo indaga a deputada Adriana Baltazar, que é sempre a primeira a chegar na nossa audiência, se deseja fazer uso da palavra, pedindo apenas objetividade, porque também estão conosco o deputado Carlos Mink, deputado Valdeque Carneiro, então, deputada Adriana, e em seguida deputada Mônica Francisco. Deputada, eu sou sempre muito, muito humilde e breve aqui na minha condição de suplente, mas muito observadora e muito interessada. Então, eu fiquei me perguntando aqui no depoimento do Totinho Capoeira, se não caberia, eu fiquei aqui compadecida aqui da situação dele, inclusive de vulnerabilidade, se não caberia de repente um ofício à Secretaria de Segurança mediado por Vossa Excelência para sentido de protegê-lo, já que esses como é que chama? De apoio aos programas de apoio. Ao programa de apoio nem sempre está sendo bem aplicado, bem conduzido, então, fiquei um pouco angustiada com essa situação dele. E também essa questão dessa lei federal com relação à educação nas escolas, se não caberia da nossa parte convocar aqui o secretário de Educação para a gente ter noção do que está sendo feito em relação a isso. O deputado Átila tem razão quando ele diz que também não adianta a escola quando em casa as crianças são muito, obviamente, influenciadas pelos pais, pela educação dentro de casa, mas eu acho que ajudaria muito se as crianças que não são, jovens e crianças que não são influenciadas por nenhum outro tipo de educação contrária ou religiosa ou mesmo preconceituosa, elas não blindariam esses outros jovens, porque eu tenho filho, acho que muitos aqui também, a gente sabe que com relação a todas as outras questões das minorias, os jovens hoje estão cumprindo um papel espetacular nesse sentido, porque eles são, quando não, influenciados pelos pais muito aguerridos nessa defesa, eu vejo a minha filha, os amigos dela, muito ativistas nesse sentido, independentemente da corrente mais política ou ideológica, então, me deu uma certa curiosidade de saber o quão essa lei está sendo aplicada, se há realmente um programa para isso, não sei se cabe, mas fica aqui a minha colaboração e a minha indagação. Obrigada, deputada. Deputada Mônica Francisco. Bom dia a todos e todas a quem eu não cumprimentei ainda, quero saudar aqui a presença de Mãe Torodi e do Totinho Capoeira, companheiro que a gente vem acompanhando desde o início da nossa legislatura e acompanhando presencialmente, quando a gente ainda podia estar presencialmente lá em Campos e com a gravidade do tema que ele trouxe aqui agora de mais amplo conhecimento ainda. Estava pensando exatamente na linha da deputada Adriana Baltazar, que foi muito feliz, não sei, deputada, se programa de proteção a testemunho, porque tem uma série de delicadezas inerentes a esse programa específico, mas delicadezas de cunho pessoal, de elementos que vão dificultar um pouco inclusive o exercício da gestão do Totinho. Não estou chamando de secretário, peço licença aqui para usar da intimidade, mas com respeito devido. Acho que o que seria interessante é sim encaminhar por essa CPI uma solicitação talvez de escolta inclusive ou um cuidado maior em relação à vida do Totinho. E aí também é preciso ouvi-lo e saber das delicadezas desse processo, porque a gente sabe que é uma situação extremamente invasiva. Mas eu quero começar por um ponto bem importante que a mãe torou de trás e a deputada Marta, presidente dessa CPI, reforça. Desculpa, deputada Marta, a falta de objetividade, mas eu não poderia deixar de trazer esses elementos aqui. Primeiro, a gente vem recebendo, não por nossa parte, a gente sempre usa o termo racismo religioso, mas a gente sabe quanto esse tema racismo está em disputa e a negação desse processo ainda é muito forte, principalmente no parlamento. A gente tem conseguido trazer esse tema para o debate, mas é preciso falar de racismo religioso e de machismo também, dado que as religiões majoritariamente têm, centradas nos lugares de poder, homens brancos, seja católicos, seja inclusive nos setores espíritas ou espiritualistas que aparecem com mais proeminência, são sempre os líderes brancos e homens, e não diferente, eu sou pastora evangélica, e as mulheres que estão nesse lugar dificilmente são tratadas com a devida vênia e o respeito, embora a gente tenha sido consagrada, tenhamos uma relação com comunidades de fé, toquemos trabalhos importantes, eu vejo comigo mesma, às vezes é tratado até de forma jocosa e desrespeitosa, mas como eu não uso do meu lugar de profissão de fé e de exercício ministerial como linha política, mas linha de campanha ou não me elegi nesse lugar, me elegi como militante ativista de defesa dos direitos humanos que sou, isso eu vejo como uma questão muito íntima minha e da minha comunidade de fé, mas que nesse momento eu me sinto à vontade para trazer isso aqui a partir desse processo de machismo, ainda mais sendo eu uma mulher negra, é um lugar e é importante que a gente coloque para que a gente veja que evangélicos e evangélicas não são tudo uma coisa só, mas eu quero finalizar aqui minha fala, deputada Marta Rocha e todos e todas aqui, mãe Torodi, eu acho que os encaminhamentos para o cuidado com a vida, não só do Totinho, mas da sua família, acho importante essa prospecção por parte da CPI dos discursos desferidos contra religiões de matriz africana e das suas lideranças ou dos seus adeptos e adeptas, eu acho que essa CPI precisa fazer esse levantamento, isso é muito importante, porque isso estimula realmente um processo de ódio e gostaria de lembrar que o Estado brasileiro é um Estado laico e isso também está em disputa hoje na sociedade, o artigo 5º da nossa Constituição e é importante lembrar isso aqui, nós durante muitos anos enquanto evangélicos debatemos essa hegemonia católica, por exemplo, sendo um Estado laico, mas nós entendíamos o processo histórico de construção social do Brasil e hoje a gente precisa trazer isso à baila, porque inclusive no âmbito religioso, espiritual, bíblico, porque a Bíblia é o livro de profissão, fé, o livro de regra e prática das religiões cristãs, no capítulo 23 do livro de Mateus fala exatamente qual era o centro do debate para além da defesa da justiça social e das pessoas do Ministério de Jesus Cristo, que é o centro da religião cristã, é a essência, era a luta ferrenha contra os religiosos hipócritas e ele dizia faça o que eles dizem, mas não faça como eles que deturpam o direito, deturpam a palavra, então fica aqui o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, porque isso apareceu aqui, e à propriedade nos termos seguintes, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias, então acho que isso precisa estar no centro do relatório dessa CPI, a segurança dos locais de culto e de ação religiosa, de todas as religiões, mas nesse momento a gente percebe que um grupo religioso foi mais violado. Concluir, por favor. Concluir já. Obrigada, deputada Mônica. Deputado Valdeck, quer fazer uma brevíssima consideração e deputado Carlos Mink também? Um minutinho, deputado Carlos Mink. Um minutinho, por favor. Deputado Valdeck, por favor. Deputada Marta, o deputado Carlos Mink estava na minha frente aqui, eu posso esperar. Então, deputado Carlos Mink. Obrigado. Bom dia, presidente. Marta Rocha, deputados e deputadas, Atila Nunes, Mônica, bom, Valdeck, todos aqui. Marta, mais uma vez, depoimentos muito importantes, significativos, mãe, Torodi, Totinho, as suas vidas dedicadas a isso, quantas vezes já tiveram em audiências da comissão contra a intolerância religiosa e o racismo, também com delegados e delegadas da Decrade cobrando isso. Esses depoimentos, Marta Rocha e colegas, eles trazem a luz para o tema da CPI, a origem da intolerância religiosa, as suas várias vertentes, foi dito aqui por vários, a questão da mídia, o deputado Atila Nunes acentuou isso, é verdade, a questão da escola, muito importante, impedir que a escola vire uma, um difusor de intolerância. eu tive, deputada Marta Rocha, numa audiência do Supremo Tribunal Federal, convocada pelo ministro Barroso, o tema era a questão da religião confissional em escola pública, e vários depoimentos mostraram como, em alguns casos, da forma como era dada, a educação confissional em algumas das escolas públicas virava um elemento de discriminação. foi falado o papel das famílias, que é muito importante, a vossa excelência sempre acentua isso, conscientizar os pais, eles têm uma participação nisso, e dizer o seguinte, foi levantado também, no caso Toddynho, a questão do programa de proteção de testemunha. Eu lembro que essa é uma lei de minha autoria que tem 20 anos, e há dois anos atrás nós cobramos a implementação dessa lei, e estavam lá a descensoria, o Ministério Público, o governo, e realmente carece de recursos. Nós conseguimos até, Marta, um milhão da Assembleia Legislativa para o programa de proteção de testemunha, porque o governo não dava esse recurso, e você sabe, como chefe de polícia eficiente que foi, que sem investigação e sem testemunha, a impunidade é estimulada. Então, eu vejo que múltiplas são as formas que incentivam o racismo, a intolerância, a homofobia e a perseguição religiosa. Eu fiquei contente, deputada Marta Rocha, a última reunião da CCJ, o deputado Márcio Pacheco, que é uma liderança católica, ele se insurgiu contra um padre que agrediu um repórter da Globo que desejou amor ao seu colega. Isso acabou indo para o Jornal Nacional, a declaração do Márcio Pacheco e uma minha também, em nome da Comissão contra a Intolerância. Eu achei muito importante ser o Márcio Pacheco, porque era um padre católico, felizmente minoritário, que fez essa agressão contra um repórter, o Pedro, todos nós conhecemos, excelente repórter carinhoso da TV Globo. Então, vejam como isso é importante. E depois, outra coisa, colegas todos, não se pode tratar as religiões como se fossem uma coisa só. Nós temos evangélicos e evangélicos, judeus e judeus, católicos e católicos, mesmo caso, o Márcio Pacheco, católico, como vossa excelência, se insurgiu contra um padre homofóbico e fez muito bem, e fez muito bem. Então, Marta, para concluir, dizer o seguinte, é importante vermos todas as questões. Por que a Decrade tem poucos quadros? A gente lutou cinco anos para ela existir. Ela existe, é boa, mas carece. Nós aprovamos em conjunto uma lei de nossa coautoria para internalizar a Decrade. Temos que fazer agora o cúmplice dessa lei. Nós temos o programa de protestantes, muito tempo, só que o governo não coloca um tostão. Quem colocou um milhãozinho foi a Verde. Então, sem esses instrumentos, quem garante que a intolerância não vai vicejar? Então, todas as intervenções são válidas e vamos trabalhar de braços abertos, coração aberto, em conjunto, sem estigmatizar ninguém e muito menos tratar as religiões como se fossem uma coisa só, porque não são. Obrigada, deputado Carlos Mink, deputado Valdeck, por favor. Obrigado, deputada Marta Rocha, deputados e deputadas presentes, uma saudação especial à mãe Torodi, enfim, em nome de quem saúdo os expositores convidados na sessão de hoje. Eu quero, deputada Marta Rocha, também, bem brevemente, hoje, dizer o seguinte. Primeiro, levantar um primeiro ponto que eu quero recuperar do que disse a deputada Mônica Francisco. Essa discussão sobre a laicidade do Estado é uma discussão histórica. Na minha área, por exemplo, na área de educação, ela foi o principal debate educacional brasileiro na primeira metade do século passado, a polêmica entre católicos e liberais tentando interferir no currículo da escola pública brasileira. Então, esse é um tema importantíssimo. Só que, atualmente, e é o aspecto que eu quero ressaltar na intervenção da Mônica, esse tema, esse debate, essa disputa, se tornou muito acentuada no contexto atual em que vivemos. Eu quero lembrar, por exemplo, que as eleições de 2018, deputada Marta Rocha, deputado Mink, deputado Tiaju, foram fortemente marcadas pela pauta da moral e dos costumes. Então, esse debate relacionado à laicidade do Estado é um debate que ganhou muita força nesse momento, ganhou mais projeção do que em tempos pretéritos. Então, isso deve chamar nossa atenção, até para a gente não se perder na sinonimia entre Estado laico e laicismo, não é, Mônica? Porque as autoridades públicas constituídas não devem agir no sentido de rejeitar as religiões, elas não devem professar nenhuma delas, mas devem atuar no sentido de promover o diálogo interreligioso e o respeito às diferenças e à diversidade religiosa. Esse é um aspecto. A diferença conceitual, acho que se pode aparecer, deputada Marta Rocha, que está atenta para isso no nosso relatório, a diferença conceitual entre defender um Estado laico, mas não propugnar para um Estado laicista. Enfim, isso me parece importante. Outro aspecto que eu queria mencionar, de novo, o Mink mencionou, eu quero reavivar, nós demos uma contribuição importante recentemente na Lerge, quando aprovamos aquela lei que institui a política de combate à intolerância religiosa no contexto escolar. E acho que as comissões de educação, porque a CPI da intolerância religiosa vai passar e vai deixar um legado importante, quero aqui dizer, mas as comissões permanentes, a comissão de educação, a comissão de combate às destinações, a comissão do cúmplice, podem ter uma atuação regular e constante na checagem, no monitoramento de como anda o cumprimento dessa lei que institui a política de enfrentamento à intolerância religiosa no contexto escolar. Por exemplo, nós sabemos que há escolas públicas de diferentes lugares que instituem como parte dos ritos escolares, ritos religiosos de uma determinada confissão, gerando constrangimento em alunos e em famílias de outras confissões que estão matriculadas naquela escola. ou seja, adotam como procedimento escolar, como uma rotina escolar, ritos e práticas de uma determinada religião, o que não é absolutamente incompatível com a diversidade religiosa que povoa as escolas brasileiras, enfim, então, sobretudo, as escolas públicas. Então, eu queria ressaltar esse aspecto. Queria, por último, deputada Marta Rocha, lembrar, acho que foi uma intervenção feita na sessão passada, salvo engano, pelo deputado Atila Nunes, relator aqui da CPI, que é a importância da interlocução e do debate com as lideranças religiosas das diferentes denominações, porque, assim, muitas vezes a gente vê atos bonitos, a sua terra relativamente frequenta e chama o arcebispo, chama uma liderança importante evangélica, judaica, dá um bando do candomblé, fica muito bonito na foto, mas essa interlocução tem que ser permanente, porque eles têm uma responsabilidade como líderes espirituais e, e dirigentes das suas religiões, fundamental, inclusive para a gente provocar um debate, deputada Marta Rocha, que me parece central sobre o processo de formação, de formação dos líderes religiosos das diferentes denominações, e nós sabemos que isso varia muito de religião para religião, eu não quero aqui citar nenhuma, nem estabelecer um juízo de valor, mas nós sabemos que a formação de um líder religioso, que vai liderar uma determinada comunidade, uma determinada, enfim, região, localidade, pode concluir, deputado, em uma determinada religião, é muito denso, em outras religiões, isso é muito banalizado, vira-se líder religioso por um processo que a gente nem sabe bem como é que é, então isso me parece um tema importante para ressaltar, e por último, a minha tecla de sempre, eu tenho certeza, o deputado Marta Rocha já falou sobre isso, inclusive, em sessão frenária, eu acho que o nosso relatório tem que pautar fortemente a discussão simbólica e semântica sobre a categoria intolerância religiosa, ela é absolutamente insuficiente para representar os casos de violência, os casos de racismo que se expressam nesse campo, então intolerância não, intolerância é algo mais trivial, a gente precisa trabalhar esse tema no nosso relatório, eu tenho certeza que ele terá um bom tratamento. Obrigada, eu queria fazer duas breves considerações, porque estamos terminando a nossa audiência, uma vez que temos daqui a pouco uma reunião também com a presidência, mas quero, para as considerações finais, ouvir não só o Totinho como a mãe Torodi. A primeira, para dizer, Totinho, quando você cita o delegado, para te dizer que uma discussão que se travou anos a fio na polícia civil era o que fazer com as peças que foram apreendidas quando a polícia fazia o enfrentamento ao culto, perdão, o enfrentamento à religião de matriz africana. Então, o museu da polícia tinha várias peças que traduziam, que traduziam essa fé e que foram apreendidas. Então, o retrato da história da polícia é um retrato que naquele momento não respeitou a diferença, a liberdade de professar uma fé. Porque é por um único motivo, Totinho, porque a polícia é o reflexo da sociedade. Eu digo sempre de uma maneira até um pouco sutil que os policiais não vêm de Marte nem de Vênus o planeta do amor. Eles são fruto dessa sociedade, portanto, eles reproduzem aquele comportamento. Então, que bom que hoje a gente tenha de Crádio, tenha esse olhar diferente. Dizer para o Átila que nós tínhamos uma delegacia de enfrentamento aos crimes raciais em 1994 e ela foi extinta por uma canetada do novo governador em 1995. E essa delegacia só voltou em 2017. Então, a gente teve aí um hiato de tempo em que se deixou de ter uma estrutura de acompanhamento e de apuração de investigação de punição dos crimes de racismo religioso. Aí, a gente tem até que discutir daí por que nós, mulheres, né, Mônica, aprendemos isso que a criação das delegacias de mulheres passou a ser feita através de lei e não através de decreto, porque o decreto como aconteceu com a delegacia de crimes raciais de 1994, uma canetada só extinguiu. Dizia para o Totinho que houve várias manifestações a respeito aí do seu caso em especial, mas eu queria me permitir a ter uma conversa reservada da CPI com você para entender qual é a atuação que a CPI deve ter nesse momento, porque, entendo a preocupação da deputada Adriana, né, quando se referir à Secretaria de Direitos Humanos e não à Secretaria de Segurança, né, que hoje já nem existe mais, mas eu acho que tem que haver uma conversa reservada com você para entender o que nós precisamos, o que é onde nós podemos contribuir especificamente no seu caso. Dizer que eu acho que a avaliação da atividade de uma secretaria não deve ser feita pelo partido que está ocupando, eu não faço essa avaliação, eu faço a avaliação pelas ações desenvolvidas por aquela secretaria, e nós vamos estar, porque já identificamos em várias falas, uma falha na administração da política de proteção às vítimas de racismo religioso e a outra, a política de proteção às testemunhas, aos defensores de direitos humanos, então nós vamos estar oficiando ao atual secretário pedindo informações sobre o trabalho desenvolvido por essa secretaria, até para repetir aqui, deputado Carlos Mink, quem sabe aqui a Assembleia Legislativa possa mais uma vez fazer uma injeção aí de recursos na secretaria, então feitas essas considerações, eu queria pedir ao Totinho que fizesse aí a sua despedida, pedindo desculpas, pedindo aí a brevidade nas suas considerações, e a seguir a mãe Torodi e dizer, Totinho, que vou estar contactando você para uma reunião pessoal aqui com a comissão para nós podermos entender aonde podemos interferir, porque é preciso que a gente saiba o que deseja o Totinho, então eu acho que sempre é importante isso, a gente ouvir a pessoa que está diretamente ligada com esse problema. Totinho, por favor, nosso queridíssimo subsecretário de Municipal de Igualdade Racial e Direitos Humanos do município de Campos. Obrigado a todos, mas eu quero responder uma pergunta que a doutora fez, doutora, só para lembrar que em 2014 a senhora teve aqui uma audiência pública sobre mulheres com o deputado Bruno Dauari, eu acho que eu era o único rapaz que estava naquela audiência fazendo aquela luta também contra o feminismo, contra o machismo, contra todas essas incidências de violência que se sobrecaram sobre mulheres. A articulação que a gente tem feito com essas delegacias, primeiro eu queria agradecer o deputado Mink, que eu tive no gabinete na sua comissão contra as discriminações e foi um pedido da gente, pediu fervoroso para a companheira Florance lá, para a Lohama, para que fossem interiorizadas essas delegacias, isso é uma coisa que a gente estava impedindo. essa pasta que a gente está exercendo é uma pasta muito nova, uma pasta de quatro meses. A gente criou aqui em Campos uma coordenadoria de atendimento a vítimas da intolerância religiosa nessa subsecretaria e nós já temos agendado para o próximo mês uma conversa com os delegados, tanto lá de Guarujo quanto aqui da área central que a gente está trocando uma ideia junto com o superintendente que é o Geraldo Rangel. A gente vai levar para ele essa dificuldade. Dentro do município nós já fizemos, nós já agendamos, já começamos uma formação sobre povos e comunidades tradicionais de matriz africana com os técnicos da assistência social porque é a primeira porta de entrada, com os técnicos da Secretaria de Segurança Pública nós já começamos a fazer porque há uma abordagem muito truculenta porque as pessoas ficam denunciando para ter um barulho. Aí a fiscalização da postura chega nesses espaços sem um aparelho desse milímetro para medir e nós fizemos uma formação com essas pessoas e agora a gente está indo dialogar com a polícia com a PM que vai também nesses locais para a gente estar propondo uma formação para esse pessoal poder estar atendendo de forma adequada e devida e devida a essas comunidades. Eu uso sempre povos e comunidades tradicionais de terreiro para a seguridade de direitos porque seguindo as recomendações ministeriais povos e comunidades tradicionais têm direitos específicos entre tantos esses direitos ainda não são efetivos como bem disse os deputados algumas leis são vigentes entre tantos ainda não são efetivas e aí não cabe cabe a mim enquanto movimento social fazer essa provocação mas cabe também agora os deputados a fazer essas leis serem efetivadas porque não adianta ter esse monte de leis se não apara ninguém. Por exemplo a gente tem um programa de apoio aos defensores dos direitos humanos aí de Nova Iguaçu inclusive eu estou nesse programa só que é um programa também totalmente desassistido pelo poder público enfim é um grupo de vulnerabilidade que incide sobre nós que estamos aqui que acaba deixando a gente em extrema vulnerabilidade por mais eu só gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês nessa manhã e a gente precisa conversar de perto é conversar de ter uma conversa íntima uma conversa particular para a gente estar expondo outras situações reais que acontecem beleza? No mais obrigado a todos e todas fiquem bem Muito obrigada Sim Mãe Togodi Em primeiro lugar quero agradecer a oportunidade de voltar à luta a luta política como militante ativista negra de terreiro periférica hoje moro em Maricá em Cordeirinho mas em cento e poucos anos temos as terras em São João território sagrado e quero agradecer ao MINK por ter colocado um programa que era a primeira rádio comunitária dentro do terreiro que seria interreligiosa que infelizmente por escolha do município a nossa internet é tão fraca que queimou duas cargas de aparelhos e nós não podemos continuar a nossa luta porque seria a ferramenta mas o terreiro continua com a ferramenta que é o acolhimento a ferramenta nós treinamos 160 mulheres junto a Crioulo Ministério da Mulher que hoje também nós perdemos todas as nossas causas papéis rasgados onde teríamos mulheres de todas as religiões geração e renda e hoje quero agradecer a Deus a Olorum porque eu tenho três guardiões para invasão em primeiro lugar Deus segundo lugar Exu Latopá em terceiro lugar eu tenho um pedaço de uma perna de três porque como trabalho com violência doméstica se disserem para mim que eu tenho que quebrar meus ibas eu me entrego para que me enforque no meio do meu axé porque como todas as mulheres negras sou guerreira e hoje temos que ser muito mais aguerridas para vencer as batalhas e dependemos da ajuda desse poder público de vocês dessa CPI para que seja mais um braço com as mulheres em primeiro lugar que acabam sendo as piores as mais prejudicadas nessas situações e com o povo a população que hoje está vivendo em quase miséria muito obrigada um bom dia de trabalho para vocês que o Lourum proteja todas e todas nós e todos e todos nós Rafael um abraço Ogam amigo parceiro de viagem pelo Caribe pela América Latina defendendo o povo e quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de me chamar para a luta está na hora quero também registrar aqui a presença do Rafael da coinônia que deixou aqui um recadinho que com certeza em algum momento vai estar colaborando com essa CPI essa CPI se diferencia porque nós temos aberto o link para acompanhamento direto das ações desenvolvidas pela CPI por todos aqueles que nos solicitam por qualquer que seja a fé que professem aqui eu quero dizer muito mãe Togodi que me senti muito contemplada com a sua fala com a sua generosidade a generosidade típica das mulheres de uma mulher de luta de uma mulher negra que conhece o que que é a desigualdade proveniente razão da raça e da etnia quero agradecer o Totinho dizendo que a gente vai te fazer contato para estabelecer essa interlocução mais reservada e mais pessoal com a CPI e agradecer a todos aqueles que nos acompanham aqui pela TV Alerj nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente reunião e nos veremos na próxima terça-feira às 10h30 da manhã obrigada a todas e todos a gente e aí a segunda-feira